Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Meu sininho, meu sininho Meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, din, dom Din, din, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Para se esconder, para se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer? O que fazer? Fecha a janelinha, fecha a janelinha Para se esconder, para se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Para ficar fortinho Para ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresço grande e forte Cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Gira Mili Gira Mili Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar, pra brincar Tai e Tim, Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Juba e tromba, juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nini e Tuco, Nina e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar A aulinha já vai começar Escolinha da Gira Millie apresenta Meu lanchinho Vamos brincar? Sim! Onde está o suco? Parabéns! Esse é o suco Su-co Um suco Dois sucos Suco em inglês é juice Vamos juntos para a selva Gira Millie encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa Explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Gira Millie mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Gira Millie sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Rouge quando abre o bocão Tem a curiosa sua zebra Seu hipopátomo e o tucão A Gira Millie tem tantos amigos Em todos os amores Eu penso que o seu Uma ué 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 Vamos juntos para a selva Giramilha e encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa escorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Giramilha mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Aulinha já vai começar Escolinha da Giramilha apresenta A casa da Giramilha Vamos brincar? Sim! Onde está a casa da Giramilha? Parabéns! Essa é a casa da Giramilha Casa Uma casa Duas casas Casa em inglês é house Inscreva-se em nosso canal Mili, mili beijos pra você A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da Barata Ela tem é uma só Rá, 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 ró, ró, ró Ela tem é uma só Rá, 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 ró, ró, ró Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da Barata O sapato é da mãe dela Rá, 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 ró, ró O sapato é da mãe dela Rá, 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 ró, ró, ró O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da Barata Ela tem a cascadura Rá, 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 ró, ró, ró Ela tem a cascadura Rá, 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 ró, ró Ela tem a cascadura Guitarra A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da Barata Ela tem é uma só Rá, 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 ró, ró Ela tem é uma só Rá, rá, ró, ró, ró Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da Barata Ela tem um pé peludo Rá, rá, ró, ró, ró Ela tem um pé peludo Rá, rá, ró, ró, ró Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da Barata Ela tem um tico-tico Rá, rá, ró, ró, ró Ela tem um tico-tico Rá, rá, ró, ró, ró Ela tem um tico-tico A Aulinha já vai começar! Escolinha da Giramili apresenta... A Baratinha! Vamos brincar? Sim! Onde está a Baratinha? Parabéns! Essa é a Baratinha! Ba-ra-ti-nhá! Uma Baratinha... Duas Baratinhas! Barata, em inglês, é Cockroach! Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular! Ele abana seu rabinho quando lata sem parar! É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser! Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão! Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão! É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser! Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar! São meus amiguinhos, nunca vão me machucar! Orelhas e patinhas, às vezes um rabão! 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 Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular! Ele abana seu rabinho quando lata sem parar! É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser! Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão! Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão! É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser! Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar! São meus amiguinhos, nunca vão me machucar! Orelhas e patinhas, às vezes um rabão! Orelhas e patinhas, às vezes um rabão! Lambe, lambe minha mão! Au, au, au! Miau, miau, miau! 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 Miau, miau, miau! Amo os meus animaizinhos! Amile seus bichinhos! Me enchem de carinho! Giramilha e seus bichinhos! Miau, miau, miau! A aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Giramilha apresenta... Au, au, au! Miau, miau, miau! Vamos brincar? Sim! Onde está o cachorro? Parabéns! Esse é o cachorro! Cachorro! Um cachorro! Dois cachorros! Cachorro em inglês! A dog! Onde está o gato? Parabéns! Esse é o gato! 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 Um gato! Dois gatos! Gato! Em inglês! Gato! É cat! O cachorro late! O cachorro late! E o gato Mia! Pai! 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 Inscreva-se em nosso canal! Mili, Mili, beijos pra você! Pai! O 4 Pai Francisco entrou na roda! Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta Pai Francisco Vamos brincar? Sim! O que o Pai Francisco está tocando? Parabéns! Um violão Vi-o-lão Um violão Dois violões Violão em inglês é guitarra Por boletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau Por boletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau A Giramili Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau A Giramili Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau A Aulinha já vai começar Escolinha da Giramili Apresenta A Borboletinha A Borboletinha Vamos brincar? Sim! Onde está a Borboletinha? Parabéns! Essa é a Borboletinha Bor-bo-le-tinha Uma Borboletinha Duas Borboletinhas Borboleta em inglês É Butterfly Inscreva-se em nosso canal Remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Giramili Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tim Do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Thay Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Thay Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramili é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Nina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Nina Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tuco Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tuco Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Juba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Juba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Indiozinho Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramili é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar Aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta A canoa virou Vamos brincar? Sim! Onde está a canoa? Parabéns! Essa é a canoa Canoa Uma canoa Duas canoas Canoa em inglês É canu Um, dois, três Indiozinhos Quatro, cinco, seis Indiozinhos Sete, oito, nove Indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos Indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três Indiozinhos Quatro, cinco, seis Indiozinhos Sete, oito, nove Indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos Indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta Um, dois, três Indiozinhos Vamos brincar? Sim! Onde está o Indiozinho? Parabéns! Esse é o Indiozinho 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 Um Indiozinho Dois Indiozinhos Indio Beijos pra você Olá, Mili Amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Giramili É muito legal Mili, Mili, beijos Cabeça, ombro, gelipé Cabeça, ombro, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé Agora, sem cabeça Vamos lá? Ombro, gelipé Ombro, gelipé Olhos, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, gelipé Agora, sem cabeça Ombro, gelipé Ombro, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça Ombro, gelipé Ombro, gelipé Ombro, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça Sem ombro Sem joelipé E sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça Agora, sem cabeça Tchau, tchau. Tchau! Tchau! Aulinha já vai começar Escolinha da Gira Millie apresenta Cabeça, ombro, joelho e pé Vamos brincar? Sim! Onde está a cabeça da Gira Millie? Parabéns! Essa é a cabeça da Gira Millie Onde está o ombro da Gira Millie? Parabéns! Esse é o ombro da Gira Millie Onde está o joelho da Gira Millie? Parabéns! Esse é o joelho da Gira Millie Onde está o pé da Gira Millie? Esse é o pé da giramile Os animais não tem pé, eles tem patas Cabeça, ombro, joelho e pés Em inglês é Head, Shoulder, Knees and Toes Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Mili-mili